Os índios do Brasil não são um só povo, são muitos povos diferentes de nós e diferentes entre si, cada qual tem usos e costumes próprios, habilidades tecnológicas, atitudes estéticas, organização social, crenças religiosas e filosóficas peculiares, expressas em diferentes línguas, experiências de vida acumuladas e desenvolvidas por milhares de anos. A CIDADE NO BRASIL Habitantes das Campinas do Sul, do estado do Maranhão, região de solo árido e arenoso da Chapada, é coberto por vegetação de cerrado, com árvores baixas, de troncos retorcidos e arbustos rasteiros. Estreitos riachos de água cristalina cortam as terras da Chapada e propiciam o crescimento de palmeiras nativas da região e de florestas de galeria em suas margens. A Reserva Canela está situada a 100 milhas da iléia da floresta tropical úmida, Amazônia, e, a Norte, a área se confunde com vegetação de caatinga. Na organização da aldeia, uma característica é que suas casas mantêm sempre a mesma posição com relação aos pontos cardeais. A tribo é dividida em duas metades matrilineares relacionadas com os pontos cardeais. O lado do nascer do sol, Harangateye, e o do pôr do sol, Krigateye, ou relacionado a duas estações, Atu-Kamekra e Kamekra, que correspondem a inverno e verão. O nome Rã, Kukamekra, no dialeto destes índios, significa almíscar, uma espécie de cera de madeira a qual chama-se Rã, específica de uma região, enquanto o termo canela é a abreviação de canela fina, usado no início do século XIX, segundo Ribeiro, 1815-1819, para designar os índios que habitavam do rio Tocantins ao leste do rio Parnaíba, região que abrange os atuais estados do Maranhão, Pará, Piauí, Goiás e Tocantins. Nas sociedades indígenas, ideias e correlacionamentos complexos são expressados muitas vezes através de códigos altamente simbólicos do mito e do ritual. Tais símbolos só podem ser decodificados quando se convive e se participa da vida de uma sociedade indígena durante um extenso período de tempo. A pintura corporal, bem como os adornos e o corte de cabelo, neste nível geral de significado, corresponde realmente à imposição de uma segunda pele social sobreposta à pele biologicamente desnuda do indivíduo. Esta segunda pele de padrões culturalmente estandartizados exprime simbolicamente a sociabilização do corpo humano, a subordinação dos aspectos físicos da existência individual ao comportamento e valores sociais comuns. Estes índios fazem parte da família dos Timbira Orientais, que por sua vez, constituem uma fração do grupo linguístico G. Tornaram-se conhecidos em 1946, após publicação dos trabalhos de Kourtney Mwendaju, que chamaram a atenção para este grupo indígena do Cerrado, cuja organização social e sistema ritual apresentam uma notável complexidade. Os Timbir, atualmente, dividem-se em ocidentais e orientais. Na margem esquerda do rio Tocantins estão os Apinagé, atuados em norte de Goiás. Na margem direita do rio Tocantins, os Gavião Paracateie, no Pará, Gavião Pucobie, Cricati Canela, no Maranhão e Crarrô, em Goiás. Os Canela apresentam, atualmente, divididos em dois dialetos. Apanhecrá, reserva porquinhos, e rancocamecrá, reserva canela. As colônias militares, fundadas pelo governo do Maranhão e Grão-Pará, especialmente as de Leopatina, Alto Mearim e Bacabal, são responsáveis, em grande parte, pelo espacelamento de muitas destas tribos. Há escassez de caça e alimento para subsistência, devido ao avanço pastoril e as invasões de suas terras, desestabiliza estes grupos, sendo muitos dizimados, mortos ou incorporados a outras tribos. A adoção de alguns elementos culturais incompatíveis com a vida tribal tradicional pode acelerar de maneira significativa o processo de integração cultural que vem sofrendo a maioria dos grupos étnicos do Brasil, que tentam conciliar o novo com o tradicional, conservando alguns aspectos de seu patrimônio cultural. Em 1963, os índios canela viveram um movimento messiânico liderado por uma índia, Maria Castela. Este movimento predizia a tomada das cidades pelos índios, enxotando os civilizados para a floresta. Por intermédio desta índia, Al-Qê, um personagem mitológico, permitiu que os índios tomassem cabeças de gado dos criadores da região. Mas acontecimentos alteraram o movimento. Em início de julho, irritados com os furtos, os criadores queimaram a aldeia. Quatro índios foram mortos, tendo o SPI de transferi-los para a reserva dos índios Guajajara. Este procedimento acarretou uma enorme desarticulação nos hábitos e costumes dos canela, tendo estes que se adaptaram em uma região de floresta densa e a passar a utilizar roupas, já que os índios Guajajara incorporaram este hábito a seu cotidiano. O número de indivíduos que se exprimem em português é crescente, alargando a comunicação com a sociedade nacional. Nada mais difícil que a compreensão correta das crenças e concepções acerca do sobrenatural de uma cultura diferenciada da nossa. Maior ainda, a dificuldade quando se trata de uma cultura cujos valores fundamentais, por circunstância de espaço e tempo, chegam a constituir um mundo completamente estranho àquele que costumamos classificar de civilização, embora este conceito abranja povos os mais diversos entre si. Música 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 No centro da aldeia Ká, é o lugar do conselho dos anciões, Prokama. Estas metades podem ser divididas em grupos, ou como os próprios índios costumam chamar, partidos. Esses partidos, quando em período de festas, se subdividem, e mais grupos podendo, um mesmo grupo, receber outro nome em variadas festas. Música 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 Não sei o que tiver aqui, o que tiver aqui. Nunca sei. 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 Hoje, este hábito parcialmente alterado, em seu passado, permitiu um manejo muito bem planejado dos diversos ecossistemas, sem exaustão de uma única área. Experientes cantores do cerrado, os canela eram autossuficientes social e economicamente, alimentando-se principalmente de carne de caça e de frutos nativos da região. Nunca sei. Nunca sei. Nunca sei. Nunca sei. Nas zonas de floresta, as margens dos riachos implantavam roçados, implantavam roças pequenas com a técnica de derrubada e queimada, plantando milho, mandioca, amendoim, inhame, entre outros. Esses roçados, sempre substituindo a mata, ocupavam uma faixa estreita de terra, mas garantindo-lhes o domínio de uma região bastante ampla, onde se movimentavam livremente, com segurança, comportando-se a sua maneira sem a presença hostil dos vizinhos. É reconhecido cada membro do grupo pela pintura corporal, que designa cada divisão do grupo. A manifestação cultural é expressada com festas e rituais que permeiam a vida deste povo, como todos os Timbiras. Encontra sua força de resistência na tradição cultural, que regula o relacionamento de cada indivíduo com a natureza e com a sociedade na qual vive, tendo o papel destacado às corridas de toras. A corrida de revezamento com tora é a expressão do movimento temporal, que ela expressa a periodicidade, a alternância na duração, ao passo que o canto e a dança são sua marca. A gente ainda se fez com a cora, porque ela tem a terra de crescer. A gente ainda se fez com o nosso trabalho, que ela Karimannica. A gente ainda está selequendo a educação do movimento temporal, que ela demonstra a maior parte do movimento temporal, que ela tem a focar. A gente ainda tem umaisenha, com dificuldade, que ela está procura a estudar dessa forma de se, que ela tem uma é de maneira correta, mas que ela está indo a fazer. Nunciada de forma de se, que ela tem a ser uma faceta, ela está começando ailles teres aseso. A gente ainda, ela está se transformando para o corpo da classe, porque ele é umaauda, e ela tem uma espetoração, que ela está na hora. A gente ainda tem uma, sabe que ela está na medida, com a questão, mas que ela tem um vídeo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 O homem ocidental tende a julgar as artes dos povos indígenas como se pertencessem à ordem estática de um Éden perdido. Dessa forma, deixa de captar, usufruir e incluir no contexto das artes contemporâneas e impede igualdade manifestações estéticas de grande beleza e profundo significado humano. Amém. 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 Hamre. 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 Hamre.